GALERA! Eu estou aqui com o quarto episódio da nossa série survival 14.0, né? E eu estou aqui com o Vinicius Gamer, mas como vocês podem ver, ele não está aqui do meu lado. Ele está do meu lado, só que na vida real. Do lado do celular também. Dá um oi aí pra galera, Vinicius. Ai! Galera, dessa vez eu vou fazer uma mesa de encantamento. Só que não vai ser uma mesa de encantamento qualquer. Eu vou ver se eu acho cana de açúcar pra fazer essa mesa de encantamento, né? É, porque eu só tenho os dois diamantes, né? Como vocês podem ver. Aí eu vou caçar cana de açúcar, né? Eu tenho três aqui. E eu tenho couro, então eu já posso fazer um livro. Então já vamos fazer, né? Eu tenho três, vou fazer um instante. Ah, é mesmo? Eu vou fazer... Ah, tu vai fazer a mesa de encantamento ou vai querer fazer a estante? Ah, eu vou querer fazer a estante também. Então vamos pegar mais cana, né? Eu vou fazer uma... Aproveita e, tipo, anda pra uma direção só, né? Mas assim, não vira, porque senão tu vai se perder a tua casa. Ah, é. Anda numa direção só. Vai que tu vai ser uma vila. Aí eu vou ter muito livro, essas coisas. É. Então eu vou fazer isso, né? Fazendo numa direção só. É, eu vou seguir o rio também. Porque todo mundo sabe, né? Rio tem cana de açúcar. E cana de açúcar é bom. Sempre reto, não é, Gabriel? Então vamos lá, né? Eu vou... Vamos por aqui. Vamos lá. Segue, segue. Segue aqui, né? Não tem cana de açúcar aqui. Eu gostaria de achar também abóbora, né? Fazer, tipo, uma plantaçãozinha de abóbora e colocar abóbora na cabeça. E matar a Enderman com abóbora na cabeça. Mas não tem nada aqui, né? Vou seguir aqui os girassóis. Sempre reto. Olha aí. Falei, achei. Muita abóbora, né? Muita. Muita abóbora. Vou pegar aqui, né? Vamos lá. Hum. É, fala sério, né, Gabriel? Tá entrando no jogo. Hum. Nesse tanto eu vou aí. Ih, não. Eu não acredito que eu achei isso. Eu achei um mar. Achei um pouco também. Olha. Eu tô sem isso. É, ele morreu. Não, não morreu. Tô muito abogado. Ó. Ele morreu. Tô lichado. Acabei de achar a cana, né? Mas é pouquinho. É só uns. Tô de pouquinho. Tô com o direção contrário. Eu já avisei a cana de açúcar. Avisei a novinha no grau. E eu achei abóbora. Eu achei o girassóis. Eu vou ajudar. Eu também achei o girassóis. Estranho. Será que você está na mesma direção que eu? Tô não. Eu fui para a parte da floresta. Segui no rio na parte da floresta. Eu fui para a parte da montanha. Eu vou matar essas vacas aqui. Eu já tinha duas. Porque eu vou fazer moldura. Ele falou de vaca, né? De vaca? Não. Falou de vaca? Fala sério. É porque eu achei vaca. E tu disse que podia fazer uma plantação. Aí eu pensei que ia me vaca. Eu vou colocar a vaca. Eu vou colocar umas casas dentro também. Eu achei uns mil. Já matei tudo. Não. Não matei tudo. Tem a minha arquiveta. Eu quero abrir. Fala. Eu já passei esses dois na manga. Vai. Boa. Eu também quero assistir. E nós vamos assistir o Simpsons. E eu já estou voltando aí, né? Com a mesa de... Com os itens da mesa de encurtamento. E o resto. Ah, eu estava tão pertinho daí, ó. Eu estava procurando uma coisa. Eu não gostei. Hum. E eu acabei de ir se achar. E se achou? Se achei. Eu sempre se acho. Ah, porque você achou a tua casa. Isso. E já estou voltando, já. Com 13 abóboras. O rio. Para onde o rio me levar? O rio? Eu pensei que era o vento. É, mas... Você sabe o que o rio deu uma volta? Estou tirando o lixado. E cadê tu? Eu? Eu andei. E se tu se perder? André, não. Eu sou rio. Não sou... Eu dou as caras com a minha. Ah, pelas costas. Eu estou deitando. Velho. Eu vou colocar essas abóboras. Quer dizer. Eu vou levar esses redstone ali para a sala de baú. Só isso. Só sei disso, né, maluco? Espera aí. Mas antes, eu vou fazer. É, mas eu acho que já... É, pode ser. Eu vou colocar essa mesa de encantamento aqui. Olha, diga aí nos comentários. Se pode, se vocês gostariam disso. Pronto. Eu já coloquei aqui a mesa de encantamento. E eu vou poder colocar... Quando eu tiver lápis e lazulho, eu vou poder colocar a fiada 1, julgamento 1 e julgamento 1. Velho. Por que? A mesa de encantamento me maltrata tanto. Vou fazer uma espada de madeira depois. LOL. Eu fiz uma espada de madeira. Eu estou matando as ovelhas e a espada não está gastando. Bug do multiplayer. É só o que eu tenho para dizer. Eu vou aproveitar e levar a redstone para... Eu vou levar essa redstone lá para a sala de encantamentos. Encantamentos, né? Sala de encantamentos. E eu vou pegar esse ovinhão aqui que a galinha colocou. E abre. Abre. E coloca. Peraí, a redstone. Aqui. Que burro! Eu esqueci de colocar o negócio... De minérios. E outro de... De um negócio lá. E agora eu posso fazer uma armadura. De couro. E galera, eu já tenho uma calça de couro. Aí eu vou pintar ela. É com utilidade da 0.14 do PC. Não sei onde estão as galinhas. Não sei. E agora eu tenho uma calça amarela. E eu estou vendo uma pessoinha andando ali. E ela acaba de subir em um bloco de terra. Único. Eu vou achar uma galinha. Uhum. Uhum. Eu tenho quatro fernos. E mais 14 no meu inventário. Ah, eu acabei de achar uma galinha. Vou matar ela. Matei. Pronto. O que eu fiz agora? Eu... Galinha. Fiz. Fiz você de boa. Não, não, não. Vou entrar aqui. Entra. Galinha. Deixa eu agachar e colocar. Galinha. Minérios. Pronto. Agora eu coloco alguns minérios aqui dentro do baú. Tipo. Esmeralda. Ferro. Carvão. Eu acho que pederneiro também é minério. Mas eu... Mais carvão. E obsidio. É... Obsidio é bloco. Eu... Eu não sei que era minério. É. Que tipo de bloco? Pedra, madeira, lixo. Pedra. Lixo, sério? Ah, não. Não. O que? Eu coloquei o bloco de obsidinha. Agora eu vou ter que quebrar. Sério? É porque eu tava agachado. Bom, agora é só desagachar e colocar. Deixa eu ver na mesa. Já? Não, eu tô distraído aqui. Gabriel. Essa... Isso daqui é de mestre. Você quer que eu faça o portal do Nether agora? Não, deixa eu pra outro episódio. Tá bom. Eu deixo pra ela. Outro episódio. Não, eu vou ficar de casa. Porque eu tô tentando trazer essa caminha pra cá. Tu tá trazendo ela pra cá? Deixa ela na tua casa. É, eu vou aqui fazer um negócio. Espera aí ainda. Eu vou guardar essas abóboras aqui. Vou fazer o baú de comida. Cadê? Cadê? Fica aqui a placa. Agora eu vou colocar comida. Opa! Comia. Eu fui colocar uma placa com o nome de comida. Coloquei comida. Agora sim. De novo. Bom, coloquei. Comida. Desagacha. Coloca comida. Abóbora é comida, né? É, porque é o ingrediente da comida. É. Nossa. Você não vai ajudar como é como é que você subiu no teto e na galinha. E agora eu vou mostrar pra você. Dizendo que eu tenho uma calça amarela. Eu tenho uma calça amarela, 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 amarela. Dê um nome pra... Pra esse galinha. Pra galinha. E você... Ah, e o William. Quando eu tenho uma pincelada do céu, você faz um provável. Não faz um provável. Resagacha. Claro. É. Porque... Tô fechando a chaminhar, né? Quer dizer... É, porque no meu tava lagado. Ele parece que você tava abrindo. Hum... Esse galinha vai dar ovo, né? É. Encosta aqui em mim. Eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Amigos. O vídeo vai ficar por aqui. E como sempre, deixe o seu like e se inscreva, né? Então, é um tchauzinho pra vocês. E um tchau do Gabriel, né, Gabriel? Gabriel!